Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e suas amigas. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua companhia e vamos ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora Feb. Esperemos. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Mateus, capítulo 12, versículo 20. Tudo na nossa vida tem um motivo de ser. E aqui Mateus está trazendo para a gente que nós devemos ter determinados cuidados. Vamos lá. Evita as sentenças definitivas em face dos quadros formados pelo mal. Olha que coisa interessante. É sempre bom a gente refletir sobre Emmanuel, porque a gente olha para esse versículo e a gente pensa assim, mas o que quer dizer isso? A gente entende que temos que ter cuidado com as nossas ações para não sermos precipitados. Certo? Então vamos lá. Aí o Emmanuel traz para a gente evitar sentenças em face dos quadros do mal. Vamos ter cuidado em fazer nossos julgamentos, vamos ter cuidado em pronunciar determinadas palavras, determinadas ações que às vezes não são condizentes com aquela realidade que nós estamos vendo, mas é condizente com a realidade dos Espíritos superiores para aquele fato. Da lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. O tão apreciado arroz nasce em terrenos encharcados. As belas flores dos lírios, também em terrenos úmidos e encharcados. Ou seja, para tudo tem um motivo de ser e nós temos que saber respeitar e saber entender. Da pedra áspera, vale-se da solidez. Se não fosse as pedras, como que construiríamos? Os romanos faziam aqueles arcos de pedras, que até hoje a gente olha assim e fala assim, mas como que eles colocavam essas pedras para fazer aquele arco tão perfeito? Passava ali uma tropa, carroças, às vezes era duto de água. Então eles desenvolveram a tecnologia, não tinham cimento, eles iam encaixando as pedras, encaixando para que ficasse e durou até hoje. Então nós precisamos entender que tudo tem a sua utilidade e a inteligência humana sempre adapta as coisas, as necessidades e quando faz para o bem, melhor para todos nós. Da areia seca, retira utilidades valiosas. Da substância amarga, extrai remédios ao lutar. O criminoso de hoje pode ser prestimoso companheiro amanhã. Os conflitos que carregamos em nossa mente, ou melhor, os descontroles que nós carregamos conosco em nossa mente, nossas emoções, no pensar e no sentir, traz para nós conflitos que nós precisamos educá-los. Precisamos saber vivenciar um momento de cada vez e construir um amanhã melhor para todos nós. Isso faz isso necessário e isso é importante na edificação do bem em nossas vidas, na edificação do amor e da paz. Em nossas existências, todas. Areia tem mil e uma utilidades. As substâncias amargas tratam o coração, não é o fígado. O azedo que trata o fígado. Segundo a medicina tradicional chinesa, que tem mais de 10 mil anos, eu vou respeitá-la. Então, tudo temos que também aperfeiçoar nossos conhecimentos. Muitas das vezes nós conhecemos as coisas de uma forma diferente. Aí você fala assim, mas quando a gente está de ressaca, a gente toma boldo para melhorar a ressaca, para melhorar realmente os sentimentos. E se você melhorar os sentimentos, você nem vai, de verdadeiramente, você nem vai beber. Precisamos assim, começarmos a ver em cada situação uma oportunidade de trabalharmos o bem, uma oportunidade de servirmos ao Cristo. Se existe um criminoso, porque o processo de educação dele, ao longo dessa vida e de outras, não foi muito salutar. Teve erros, teve equívocos. E nesses equívocos, nós temos que trabalhar para reeducá-lo. Não importa quais os caminhos, os recursos que nós vamos utilizar, que procuremos usar os melhores, mas é um processo de educação dos espíritos. O importante é para o processo de evolução de todos nós. Deus não é o autor de esmagamento. Os acidentes acontecem, mas não é a deutoria de Deus. É um conjunto de fatores que levam-nos a passar e a sofrer aqueles acidentes. Ele é pai de misericórdia. Sempre ele procura extrair o melhor possível. Diante das grandes catástrofes, diante dos grandes acidentes, tem almas sendo educadas. Tem almas passando pela lei de Italião para, ao longo de suas existências, se tornarem melhores. Então, naquele momento de sofrimento, é o momento de reflexão para fazer a mutação. Fez a mutação, segue o caminho da evolução. Não destrói a cana quebrada, nem apaga o morão que fumega. A cana está quebrada, mas ela tem outra utilidade? Sempre temos que saber como usar aquilo que está diante de nós. E hoje, dentro da teoria que nós precisamos reciclar o máximo para preservar a natureza, já está dito por Jesus há muito tempo atrás, e nós não conseguimos entender. E o morão que fumega, morão normalmente é um pedaço de madeira maior, usado para fazer cerca, e se ele, se a gente pega um morão daquele e começa a queimar, e ele ainda não apagou, não vamos apagar. Vamos deixar ele seguir aquele curso, porque se a gente o apagar, depois vai dar mais trabalho para voltar a acender aquele morão. Então, temos que saber aproveitar tudo. Aí você fala assim, mas vamos gastar muita lenha. De acordo com a circunstância, de acordo com a necessidade de cada um, nós vamos saber usar aquilo que precisamos usar e de como vamos estar usando. Não dá para imaginar toda a perfeição de Deus no remanejamento das forças da natureza e das nossas forças íntimas para nos fazermos melhores, para nos fazermos seres mais próximos da sua criação divina, do seu sentimento divino. Isso é uma obra de tamanha sabedoria. Em todas as circunstâncias, desde que tenhamos noção da importância do Evangelho, nós começamos então a nos aperfeiçoar, a nos aprimorar para sermos realmente melhores, para sermos bons e sermos aqueles que constroem e edificam amanhã de luz e de amor. Não desprezes, pois, as luzes vacilantes e as virtudes imprecisas. Não abandones a terra pantanosa, nem desampares o arvoredo sufocado pela erva daninha. Cada um desses exige de nós uma ação ativa, uma ação construtiva, uma ação de aperfeiçoar. A gente estava falando do mourão para não apagarmos ele que está formegando. Se for a noite, que nós precisarmos de uma iluminação pelo menos de um ponto de referência, em uma noite escura, sem nenhuma outra forma de iluminação, então, a luz, por mais vacilante que seja, ela vai nos dar um ponto de referência. E uma terra pantanosa, devidamente cuidada, ela vai produzir alimentos, flores. E, o arvoredo sufocado por ervas daninhas, se nós tomarmos a posição ativa de tirarmos as ervas daninhas da forma menos danosa possível para o meio ambiente, nós vamos ter, vamos fazer com que esse arvoredo cresça e, ali, comece a edificar um grande repositório de energia para a natureza. Por isso, nós precisamos treinar, aprender a andar, a falar e a construir um mundo melhor. Trabalha pelo bem e ajuda incessantemente. se Deus, Senhor Absoluto, da eternidade e espera com paciência, por que motivo nós outros servos imperfeitos no trabalho relativo, não poderemos esperar? Trabalhar no bem incessantemente, ajudar incessantemente, é uma forma de nós construirmos o nosso amanhã. E tem uma frase de Emmanuel muito importante, que quando a justiça divina nos bate a porta, nós estamos trabalhando em benefício dos outros, a justiça fica adiada indeterminadamente, porque um ato de amor elimina-se multidões de pecado. E se Deus, Senhor Absoluto, da eternidade, espera com paciência que nós comecemos a despertar os valores da alma para o bem, para a realidade cristã, para a construção de um amanhã melhor, nós que somos servos imperfeitos, precisamos trabalhar sempre. na esperança de um mundo melhor, com paciência, com resignação, porque precisamos saberem esperar em Deus, porque muitas das vezes aquela pessoa que eu estarei criando o problema e nós falamos, mas por que essa pessoa no meu caminho? Lá atrás, nós mesmos a transviamos, nós mesmos a criamos problemas para ela e precisamos assim começar a desenvolver e a criar os bons sentimentos, os bons ideais, os sentimentos de amor e de paz. Esperemos. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morão que fomega, até que faça triunfar o juízo. Tenhamos paciência, saibamos agir com discernimento, saibamos agir com cautela, saibamos agir na construção de um mundo melhor, saibamos agir vigilante das nossas responsabilidades. Caminho e Verdade e Vida de Francisco Canto Xavier pelo Espírito Emmanuel e editora Febe. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê força para prosseguirmos a nossa caminhada, que possamos sempre sermos bons instrumentos da verdade, do amor e da fraternidade. que Jesus nos abençoe.